E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Você nasceu em São Paulo mesmo? Eu nasci em São Paulo, eu nasci em São Paulo. Eu estudei no Colégio Lumiere, aqui na Zona Leste, e aí eu tinha um professor de Química, mano, o cara era demais, é demais até hoje, Márcio Palumbo, e aí esse professor ele... Não me é estranho também. Ele é irmão do Major Palumbo, que é do Bombeiro, que tem o mesmo sobrenome do Delegado Palumbo, que é vereador. Ah, é isso. É, exatamente. Tá. É o sobrenome. Aí o que acontece, esse cara ele é um puta professor e ele sempre estimulou os alunos a estudarem Química, e eu gostava pra caramba, ele falou, cara, vamos montar uma turma, vamos pra maratona de Química? Só que eu tava no segundo colegial, e era pra disputar com os alunos do terceiro. Aí, meu, eu sei que vocês... Ele falou, Arthur, você tá no segundo? Vai. Aí fui eu, mais três amigos, a gente se destacou lá e fomos. Aí falei, ó, não vou ganhar, né? Pô, vou estar ali com os alunos do terceiro, é claro que eu não vou ganhar. Fui lá pro Rio de Janeiro e tal, fiz as provas e tal, não sei o que lá, peguei quarto lugar do Brasil inteiro. Cara, isso me deu um estímulo, eu falei, puta, Química é o que eu quero, eu sou bom nisso, eu gosto disso. Vou fazer Engenharia Química. Aí fui fazer Engenharia Química e fui trabalhar com meu pai com sucata de aço, né? A gente compra e vende sucata. E aí eu lembro da cena, cara. Eu lá, 17 anos, não sabia nada, nada de FGTS. Um funcionário chegou, Arthur, meu, dá um toque no seu pai pra ele me mandar embora. Eu falei, pô, mas que... Ah, eu arrumei um emprego melhor e tal, né? Eu não vou mais ficar trabalhando aqui na chapa nos cata, vou... Nem lembro o que ele tinha arrumado. Beleza. Aí eu cheguei, ô, pai, pô, o... Não vou falar o nome do cara, né? O fulaninho quer ir embora, tal, manda ele ir embora. Aí ele, pô, pede pra ele pedir as contas. Fala pra ele... Chama ele aqui na sala, fomos conversar. Por que você não perde as contas? Ah, mas aí eu vou perder o FGTS. Aí eles negociaram lá e eu falei, pai, por quê, cara? Que como assim? Que desgraça é essa? Ele quer ir embora, ele perde o FGTS. Não, é que aí ele perde a multa. Falei, como assim? É um direito dele, o FGTS? É. Você pagou esse FGTS? Paguei. Tá na conta de quem o dinheiro? Na conta dele. Peraí, peraí, peraí. Você pagou o FGTS. O FGTS está na conta dele. Ele existe. Ele existe, está na conta dele. E ele não pode pegar o dinheiro que é dele. Não, não pode. Como assim ele não pode pegar o dinheiro que é dele? Não pode, o governo não deixa. Se ele pedir as contas, não pode. Mas se eu mandar ele embora, ele pode. Pô, então manda o cara embora. Seja gente boa. Só que se eu mandar ele embora, eu tenho que pagar 50% de todo o dinheiro que ele tem guardado. Qual a culpa que nós temos? Era só um grande acordo entre os dois. Qual a culpa que o empregador tem do empregado querer ir embora? E qual a culpa que o empregado tem que ter alojado um emprego melhor? Qual a culpa dele para que ele não possa pegar o dinheiro dele? Que é dele. Aí eu falei, vou pesquisar isso daí. Se o dinheiro está guardado, ele está rendendo. Certo? Beleza. Na época, a poupança rendia 6% a um ano. Ô, saudade. É. Na época, 6% a um ano. Hoje vocês entram na LTW que tem melhores planos. Ô, louco. Já que é para fazer merchan ou comprem meu curso de criptomoeda. Também, pode ser. Coenvalor.com.br. Entrem lá. Perfeito. Aí o que acontece? Eu falei, bom, poupança rende 6%, o FGTS deve render mais, claro. Pô, você está pegando dinheiro do trabalhador. Não dá a opção dele investir em outra coisa. É compulsório. Então, deve render mais. Quando eu fui pesquisar, 3%. Falei, não. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Nós estamos num país... Nessa hora você já está assim, né? Começou a revolta. Assim que ele começou a ficar revolta. Mas é verdade. Eu fiquei muito puto. Eu falei, cara, nós estamos num país que a inflação é 10%. 10%, 11%. Na época, a inflação estava isso. Então, quer dizer, eu tenho 100 reais no dia 1º de janeiro de um ano. 100 reais. Eu compro, sei lá, um tênis de 100 reais. Estou dando um exemplo aqui. Dali um ano, sei lá, o 1º de janeiro do outro ano. Aquele tênis que eu queria comprar, com aquele 100 reais eu não compro mais. Porque ele está 110. Então, vamos supor que eu peguei esse 100 e deixei no FGTS. Eu tenho que ter o dinheiro, já que eu guardei, eu tenho que ter dinheiro para comprar o tênis e mais alguma coisinha. Porque eu guardei. Eu optei por sacrificar a minha compra durante um ano. Eu vou andar um ano de tênis velho para comprar aquele tênis. Aí eu recebo 103. Cara, o governo está me roubando, cara. Aí você vai falar com os caras, eu mandei o FGTS. Não, o FGTS é meu direito. Não é teu direito, irmão. É um dever. O governo está te roubando. Você sabe o quanto rende a FGTS? Não, o que é isso? As pessoas nem sabem o que é rendimento. Cara, eu tinha 17 anos. Fiquei com esse ódio. Essa semente de ódio no meu cérebro, velho. Me caducando. Assim, mas aí você vai aprendendo várias outras coisas. Mal sabia. Entra o narrador. Mal sabia o pequeno Arthur que era apenas o primeiro grande ódio. Ele botou o lítio. Nossa, aí você vai entender de previdência. Você vai entender de CSLL. Cara, imagina uma pilha de ódio. Uma pilha de ódio. Uma pilha foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí o que aconteceu? 2014, eu já tinha empreendido pra caramba. Eu já tinha aberto posto de gasolina, estacionamento, transportadora, construtor. Eu já estava bem. Nossa, quanta coisa. Já estava pra caramba. Já fiz tudo que você pode imaginar. Menos me prostituir. Mas tô pensando nisso. Ah, tô falando que PEC de pé, guarda dinheiro. Se alguém pagar dinheiro pra pagar alguma coisa pra ver foto do meu pé, vende e vende também. Tamo junto então. A gente também tá entrando nesse ramo. Eu vou te contar. Estamos explorando esse ramo também. Eu fui fazer um vídeo com a Letícia Xeraquim. Ela chegou pra mim e disse, você vende PEC de pé? Aí eu, que PEC? Eu não li essa PEC. Eu achei que era uma PEC. Eu achei que era uma PEC. Um projeto de emenda à Constituição. Ah, não, cara. PEC de pé. Me manda essa PEC. É tipo P-A-C-K, né? Tipo, PAC, né? Acho que é assim que se escreve. PEC é tipo um conjunto de fotos do seu pé. Eu, o quê, mano? Nossa, enfim, né? Na boa. Tem louco pra tudo. Mas você tava pensando nesse ramo, né? Aí eu tava com esse ódio. Beleza. 2014, eu com esse ódio já... Explodindo. Aí o PT tava pra perder a eleição. Era Aécio e Dilma. E o Aécio tava bem. Beleza. A apuração da eleição. Não sei se você lembra disso. Eu lembro. A apuração da eleição. Eu lembro de vários detalhes dessa apuração. A Aécião ganhando. Eu, porra, beleza, né? Beleza, 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 beleza. Nos 48 do segundo tempo, a Dilma que tava embaixo assim, ganhou. Eu... Não, não, não. Eu não acredito. Eu chorei, cara. Eu chorei. Eu vou te contar uma coisa desse dia. Dois detalhes, tá? Uma é... Eu tava ao vivo no Faustão, a apuração. Eu tinha show à noite. E eu lembro perfeitamente. Eu tava em casa, me arrumando pra ir pro show, e tava passando a apuração. Tipo assim, tava passando o Faustão, e aqui os... Os numerozinhos. Nossa. E eles tavam colocando os números em número de votos. Então, tipo assim, apurava, tá a urna, entrava os... Tava em número de votos, tá? E o Aécio tava na frente. E em um determinado momento, sumiu o marcador. Deu três minutos, voltou com a Dilma na frente em porcentagem. Eu estava... Assim, eu tava tão puta que se eu me desse 20 reais eu fazia um boquete. De tanto que eu tava puta naquela hora. Você não tá entendendo. Olha que 20 reais naquela época valia, hein? Era dinheiro. Não, mas sério, eu tava muito emputecida. E uma coisa, agora... Uma coisa que eu nunca entendi, parece papo de humorista. Tem uma coisa que eu não entendo? Não, mas sério, tem uma coisa que eu não entendo? Tem uma coisa que eu não entendo de verdade? Humorista gosta disso. Eu tava vindo pra cá e eu pensei uma coisa que eu não entendo? Não, mentira. Isso sempre, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça mesmo. Que é o seguinte, a gente tem o Enem, que é uma prova, é importante, é uma coisa muito séria, né? Tem muita fiscalização e tal. Que ela é aplicada em todo o Brasil. Então, o que acontece? Nos estados onde tem diferença de horário, mesmo sem horário de verão, porque normalmente tem porque é no fim do ano, mas agora a gente não tem maior horário de verão. Mas, por exemplo, no Acre a gente tem o fuso, né? Então, o que acontece? O Enem, ele é aplicado em horário diferente. Ele é 12 horas ou 13 horas de Brasília, pra quem...